A receita doce todo mundo conhece, mas que tal fazer o maior sucesso em casa com o pavê de frango? Uma delícia muito prática e rápida de fazer. Então a gente vai perguntar para a Valdeleine Pereira, que é a Val, que segredo que ela tem para poder fazer essa receita deliciosa? Bom, o segredo é o amor e eu gostaria mesmo de mostrar a culinária e os temperos, a mussarela que acrescenta muito nesse sabor e o especial mesmo é o frango com esses ingredientes embutidos. Não é caro e fica muito gostoso e você pode comer com arroz em branco, então é muito, eu acho, tem uma saída bem boa. Val, você vai contar todos os detalhes para a gente agora, porque primeiro o pessoal de casa vai aí anotar os ingredientes do nosso pavê de frango. Você vai precisar de 300 gramas de frango desfiado, 200 ml de creme de leite, uma lata de milho sem soro, duas colheres de amido de milho, um copo de azeitona sem caroço, 300 gramas de mussarela ralada, 200 gramas de mussarela em cubos, uma cebola picada e pimenta de cheiro a gosto, dois dentes de alho amassados, uma colher de colorau e cebolinha a gosto. Olha, a palavra pavê vem do francês e quer dizer pavimento, né? E essa receita nossa é diferente do doce, porque vai só uma camada, não é isso? Exatamente, uma camada. E é muito simples e a gente começa fazendo o quê? Refolgando a cebola lá. E a cebola só para... Se é dourada. Dourada. O óleo é um fiozinho de óleo. Tem que ter uma panela grande mesmo? É, o bom é uma panela maior, porque vai misturar todos os ingredientes, então no caso você coloca uma pequenininha, na hora de misturar é complica, né? Então tem que ter uma maior. Você colocou agora o colorau para dar uma cozinha, o frango não ficar. Aquele frango sem graça, né? Sem vida. Isso, para ele ficar vermelhinho, tá? Uma cor bem bonita. E em seguida o frango. O frango, você desfiou ele do jeito que a gente desfia em casa mesmo, né? Isso. Põe na panela de pressão. Não, sem tempero, sem nada e desfia ele, exatamente. Pelo jeito, o preparo é muito rápido, né? É rápido, é muito rápido. Esse prato, eu diria que seria um prato, assim, de domingo. Domingo, você organizou isso aqui, faz um arrozinho, uma salada, não tem prato melhor, é rápido. E o cheiro já começa a provocar a gente, né? Isso. Em seguida aqui, nós vamos com a azeitona. A azeitona também vai aqui. Agora eu vou para a terceira parte, que é bater os ingredientes. Ah, agora a gente vai bater, então. Vai bater. Os ingredientes para fazer aquela massa. A maisena. A maisena, vamos para a maisena. O milho. E a água, né? Para dissolver aqui, olha, que é dissolvido. Mais ou menos 100 ml de água. Talvez até mais. 550 ml. Uma pitadinha de sal, né? Para acrescentar aqui o efeito. E aqui agora eu vou bater. Bater por uns três segundinhos. Eu não estou aguentando aqui, estou mexendo para você aqui, viu? Na verdade, nós fizemos uma massa de milho. Isso. A parte mais demorada é essa aqui, porque depois dessa parte que ela cozinha, você vai acrescentar o creme de leite, a cebolinha. Aí a gente já vai montar ela na forma já. Aí na hora que você ver que ela cozinhou, aí é a hora que você vai jogar o creme de leite. Agora aqui eu vou desligar o fogo. Vou acrescentar as cebolinhas. Que é a gosto também. É a gosto. Se eu quiser colocar coentro. Coentro, salsinha, a critério. Eu não coloco porque muita gente não gosta. Eu tenho isso assim, eu coloco só a cebolinha, que a cebolinha todos gostam. Agora a gente vai usar uma travessa. E essa quantidade que nós fizemos, para quantas pessoas a gente pode servir esse praga? Essa quantidade ela dá para umas seis pessoas. Eu faço essa camadinha mais fina e eu volto a jogar esse queijo agora. Ah, então eu vou com uma camadinha. Isso. Eu faço essas duas camadinhas, porque esse aqui, ele se dá uma sumidinha, né? Quando assa. Esse aí é para vir aquele elástico de queijo, né? Isso aqui é para matar mesmo, a gente comer e ficar rezando mesmo. O queijo. Nós vamos levar agora para o forno, 180 graus. Se o forno estiver ligado, quente, dez minutos. Se demorar esses cinco minutos. Só para derreter mesmo? Isso, só para derreter. Está pronto então o nosso pavê de frango. Parabéns. Pela receita, super simples, fácil, prática de fazer. Muito barata também. Sucesso para você. Obrigada. E a gente convida então você ir de casa a fazer. E fazer aquele sucesso em casa com o pavê de frango. Com o irmão pedacinho, né? E aí 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 E aí